As exportações de veículos voltaram a movimentar o porto de Paranaguá. Com as fábricas retomando a produção no Paraná, nos próximos dias o porto vai carregar seis navios para atender ao mercado internacional. Só nesta semana estão sendo embarcados 2.473 veículos em um navio com destino a Argentina, Colômbia e México. Na semana anterior, a Embarcação General San Martín transportou 1.339 automóveis do Paraná para países da América Latina. É uma carga que movimenta muita mão de obra aqui e eu destaco aqui a capacidade e a técnica dos nossos TPAs, dos trabalhadores portuários avulsos, que tem por responsabilidade fazer esse trajeto colocando os carros no navio, o baixo índice de avaria. Então isso o mercado internacional reconhece e acaba pagando um prêmio ao porto de Paranaguá por conta dessa eficiência e segurança de operação. O porto de Paranaguá ficou quase dois meses sem exportar automóveis. O retorno das atividades no setor acontece sob cuidados rígidos de segurança por causa da pandemia da Covid-19. Foram contratados equipes médicas dedicadas 24 horas em dois pontos importantes no porto, que é na entrada da faixa portuária, onde transitam diariamente em torno de duas mil pessoas, e no nosso pátio de triagem também, nosso pátio de recebidor de caminhões agrícolas. E no nosso pátio de recebidor de caminhões agrícolas.